Isso aqui era pra ser um debate, mas o prefeito não tá aqui porque ele não tem coragem de debater Belo Horizonte. Porque o FUAD é de esquerda, tem o apoio da esquerda e esconde a esquerda. Porque tem vergonha do seu grupo político, eu não tenho. Eu vou tirar todos os esqueletos do armário, eu vou estancar o ralo da corrupção e colocar o recurso onde o belo-horizontino precisa e merece. Eu enxergo que a situação da segurança hoje é absolutamente calamitosa, Thalita. A experiência que o prefeito FUAD tem, eu não quero. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu tenho total autonomia pra montar o secretariado mais técnico da história de Belo Horizonte. O nosso sistema hoje, ele é completamente antigo, ultrapassado e arcaico. Fiquei chocado com o livro que o prefeito escreveu em 2020. Descreve com riqueza de detalhes o estupro coletivo de uma criança de 12 anos de idade. A partir de agora, convidamos você a acompanhar uma sabatina que será feita com o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, o deputado estadual Bruno Engler, do PL. O deputado foi o único dos concorrentes do segundo turno a confirmar a participação naquele que seria o nosso debate cruzado, feito nos moldes, que seria feito nos moldes daquele que nós realizamos no primeiro turno. Também foi convidado o prefeito candidato à reeleição, Fuad Noman, do PSD, que alegou incompatibilidade de agenda e disse que não poderia comparecer neste horário. Com isso, o debate vai se tornar, na prática, uma sabatina neste momento com Bruno Engler. A duração vai ser de uma hora, tempo previsto para o debate. Os temas abordados não foram pré-determinados e o tempo para resposta também não vai ser cronometrado. Esta sabatina contará também com a participação da editora de conteúdo de política, Cíntia Castro. O deputado estadual e candidato pelo PL, Bruno Engler, já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, candidato. Mais uma vez, prazer falar com você aqui. Prazer é todo meu. Bom dia, Thalita. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo. Candidato, chegamos à última semana de campanha eleitoral do segundo turno e eu queria primeiro uma avaliação geral do que é o caminho que o senhor precisa percorrer nessa última semana. Tem algum eleitor que ainda não foi alcançado por Bruno Engler e que o senhor está disposto a conversar mais diretamente com ele? Olha, Guilherme, a gente está disposto a conversar com todos os eleitores de Belo Horizonte que querem mudança, que querem uma cidade melhor. Aliás, é simbólico esse momento aqui. Isso aqui não era pra ser uma sabatina, gente. Isso aqui era pra ser um debate. Mas o prefeito não está aqui porque ele não tem coragem de debater Belo Horizonte. E ele chama a população de boba ao dizer que é falta de agenda. Não é falta de agenda. Ele não está aqui porque é debate. Porque eu estou aqui porque ele não tem coragem de debater Belo Horizonte, porque ele não tem coragem de defender o seu legado, que é desastroso. E quero aqui aproveitar e parabenizar a FM o tempo, porque o prefeito tem agido de maneira tão canalha, tão covarde, que não só ele deixa de ir nos debates, como usa a máquina da prefeitura pra pressionar as emissoras pra que os cancelem. Conseguiu cancelar o debate da Alterosa, conseguiu cancelar o debate da Record, e o tempo se manteve firme e a gente está tendo aqui essa sabatina. Então dizer, um prefeito que sequer tem coragem de debater comigo, de defender o seu legado, vai conseguir tocar bem Belo Horizonte? Vai ter coragem de enfrentar as questões que o belo-horizontino precisa? Não vai, gente. Então a gente está aqui para apresentar o nosso projeto, meu e da Coronel Cláudia, que eu não tenho dúvidas que é o melhor projeto pra BH. Antes da gente falar sobre projetos em si, candidato, queria falar com o senhor sobre um assunto chato que surgiu no fim de semana, um material apócrifo que estaria sendo divulgado em relação à campanha do prefeito Fuad Numan. E aí pelas redes sociais, é natural que as pessoas coloquem a oposição, nesse caso a campanha do senhor, como o dono daquele material apócrifo. Chegou alguma coisa para o senhor? O senhor está sabendo de alguma coisa? Chegou. Na verdade chegou para mim. Eu fiquei muito assustado. Eu não sabia da existência desse material, desse livro. Eu fui procurar saber. Eu comprei o exemplar do livro, até trouxe aqui. E é estarecedor. O que é o livro que o prefeito escreveu durante a pandemia, chama Cobiça. É um livro pornográfico. Até aí poderia ser só uma esquisitice do prefeito. Mas o que realmente é perturbador é que aqui nesse livro, na página 159, o prefeito descreve com riqueza de detalhes o estupro coletivo de uma criança de 12 anos de idade. Isso aqui, para não dizer que é fake news, a cara do prefeito aqui, o autor do livro. Então, assim, isso é muito preocupante. O prefeito... Depois eu fui pesquisar, dei um Google, já disse que se trata de uma ficção, que não tem nada a ver. Mas como que num contexto de um livro erótico alguém consegue imaginar o estupro coletivo de uma criança de 12 anos? Então é algo absolutamente perturbador. Não fui eu que fiz o vídeo. Fui surpreendido também pelo vídeo, mas procurei saber e fiquei chocado com o livro que o prefeito escreveu em 2020. Candidato, eu quero lhe perguntar agora sobre uma questão relacionada à política no dia a dia. Já tivemos a decisão feita pelo governador Romeu Zema e do Partido Novo de ingressarem com o apoio à sua campanha no segundo turno. Mas eu quero lhe perguntar sobre a participação fisicamente com alguma agenda ou algo dessa natureza. O senhor tem a necessidade, o senhor vê como importante, é algo relevante que o governador participe de algum ato nesta reta final ou nesta semana da campanha? Ou mesmo algum integrante do Partido Novo que o senhor considere importante para a sua campanha nesta semana? Olha, Guilherme, primeiramente quero agradecer o governador pelo apoio. Ele veio por alinhamento com a nossa plataforma, por acreditar que o nosso projeto é o melhor para BH. Já gravamos um vídeo desse apoio, está sendo editado, vai ser soltado essa semana. E dizer que do Partido Novo, a gente tem os três vereadores eleitos, que são lideranças importantes. Tem também o João Fernandes, primeiro suplente, teve uma votação maravilhosa, já está participando das caminhadas com a gente de maneira voluntária. E todos aqueles que queiram se somar ao nosso projeto de mudança para BH são muito bem-vindos. Não tenho nenhuma agenda alinhada com o governador, até porque essa última semana ela está muito corrida com entrevistas, com debates, dos quais eu não fujo. Então, a gente está tendo pouco espaço para as agendas de rua. Mas tendo agenda de rua também, se algum governador quiser participar, é bem-vindo. A gente viu uma campanha sendo apoiada agora no segundo turno, a campanha do FUNAT, por nomes que estavam concorrendo à Prefeitura de Belo Horizonte. Rogério Correia, Duda Salabé, aqueles que estão mais no campo à esquerda. No sábado, o senhor participou de uma motossiata com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a presença do Nicolas também, o Cleitinho, o senador, estava. Eles participaram também de um evento que aconteceu no primeiro turno. Então, aquele apoio que estava no primeiro continua no segundo turno. O senhor sentiu falta de algum ex-candidato no primeiro turno ao seu lado? Olha, Thalita, a gente tem conversado, estamos aí na última semana. Tanto o Gabriel quanto o Mauro tiveram votações expressivas. Qualquer um dos dois que queira se somar ao nosso projeto é muito bem-vindo. Mas eu acho importante pontuar, porque o FUAD é de esquerda, tem o apoio da esquerda e esconde a esquerda. Porque tem vergonha do seu grupo político. Eu não tenho. Eu tenho muito orgulho. Para mim, é uma satisfação enorme poder estar nas ruas de Belo Horizonte com o presidente Bolsonaro, com o Nicolas, com o Cleitinho. Ele esconde o Lula, ele esconde o Rodrigo Pacheco, que é o seu grande padrinho. É curioso, você citou aí o apoio que ele teve de Duda Salaberti. Gente, vamos lembrar. Duda Salaberti, em mais de um debate, falou que se ganhasse a eleição, o FUAD seria preso. E o FUAD é criminoso. E agora está aí, fazendo campanha para o FUAD. Então, é todo o sistema corrupto, podre, da velha política, se unindo contra a minha chegada. Porque sabem que quando eu chegar, eu vou fazer o raio-x de todos os contratos da prefeitura. Eu vou tirar todos os esqueletos do armário. Eu vou estancar o ralo da corrupção e colocar o recurso onde o Belo Horizonte não precisa e merece. Isso preocupa e assusta muita gente. Então, aquilo que há de pior na política Belo Horizonte e mineira tem se unido em torno do FUAD. Havia, antes do anúncio do governador Romeu Zema, do apoio ao senhor, a perspectiva de que houvesse uma vinculação entre este apoio no ano de 2024 e um apoio do PL a uma eventual candidatura de sucessão de Matheus Simões em 2026. Isso é parte do acordo entre os senhores? Não, Guilherme. Isso não foi nem citado. O governador Romeu Zema me ligou depois das eleições de maneira muito gentil, parabenizando pelo resultado no primeiro turno, se disponibilizando a conversar. Nós sentamos, conversamos. Ele perguntou um pouco mais da minha plataforma, do meu projeto para Belo Horizonte e ele não me pediu uma vírgula. Não me pediu meio cargo em prefeitura, até porque não é o meu jeito de fazer política e eu sei que também não é o dele. Ele veio de maneira absolutamente voluntária. O senhor considera que nessa união momentânea de segundo turno com o Partido Novo há quadros da legenda que são relevantes sobre o perfil técnico que o senhor tem dito junto com a Coronel Cláudia que podem estar dentro de um eventual governo do senhor? Olha, Guilherme, isso aí pode ser discutido e conversado é o que eu tenho dito desde o primeiro turno. Nós vamos montar, gente, o secretariado mais técnico da história de Belo Horizonte. Quando eu for prefeito, vocês não vão ver essa situação vexatória que a gente está no quinto secretário de educação em dois anos, o Bruno Barral, que veio lá da Bahia, onde ele responde por improbidade administrativa e ganhou como prêmio a Secretaria de Educação de Belo Horizonte para atender grupo político. Enquanto isso, nosso IDEB dos anos iniciais estagnado e o IDEB dos anos finais despencando. Mas eu não tenho problema com indicações de grupos políticos que estejam conosco, desde que sejam pessoas com perfil técnico, qualificação e com a ficha limpa. Então, se tiver bons quadros, não só do Partido Novo, de outros grupos que queiram se somar conosco, não tem problema. Mas a gente vai exigir currículo e qualidade porque é isso que o Belo Horizonte precisa e merece. Em uma das inserções políticas no rádio, na TV, no rádio, no caso, quando a gente escuta aqui na FM o Tempo, o senhor fala sobre segurança pública e passa a palavra para a Coronel Cláudio dizendo, é ela que entende desse assunto. Quando o senhor olha hoje para Belo Horizonte, candidato, o que o senhor enxerga da segurança pública na capital mineira? Olha, eu enxergo que a situação da segurança hoje é absolutamente calamitosa, Thalita. E a gente tem um prefeito que se acovarda na hora de debater e se acovarda também na hora de assumir a responsabilidade. Ele disse recentemente em entrevista que segurança pública não é com ele, que é responsabilidade do governador do estado e que não há nada que ele possa fazer. Comigo é diferente. Eu e a Coronel Cláudia chamamos a responsabilidade e vamos abordar a questão da violência e da segurança pública em Belo Horizonte. Hoje a gente tem menos de 2.400 guardas. Eu tenho o compromisso de passar para 4.000. Com isso, a gente vai espalhar base móvel da guarda municipal por toda Belo Horizonte, colocar a guarda patrulhando ostensivamente. Com esse efetivo maior, vamos poder aumentar as patrulhas específicas. Patrulha Maria da Penha de prevenção à violência contra a mulher, patrulha SUS para garantir a tranquilidade do sistema de saúde, patrulha escolar para garantir a segurança dos nossos alunos e vamos criar também a patrulha do comércio, uma guarda que dialogue com os comerciantes, que consiga resolver os problemas de furtos, roubos e violência. Hoje, a grande reclamação do setor comercial de BH é violência. Eles falam, olha, volta e meia, eu tenho um prejuízo aqui por causa de um arrombamento, de um furto, de um roubo, tem cliente que deixa de vir porque tem medo de frequentar o hipercentro de Belo Horizonte. Então, assim, a gente vai atacar essa questão da segurança pública com muita energia e com muita expertise. E aí entra a questão da Coronel Cláudia. Eu tenho o privilégio, gente, de ter ao meu lado a Coronel Cláudia. Foi a primeira mulher a comandar o policiamento da capital, sabe tudo de segurança pública e vai ser parte importante desse processo. Até porque, como eu tenho dito, a gente vai construir uma política de segurança junto ao governo do Estado. Conversar com o governador, conversar com o comandante do policiamento da capital pra gente fazer um planejamento e organizar, olha, quais áreas a polícia vai cobrir, quais áreas a guarda vai cobrir, de maneira que a gente possa ter uma cobertura maior, um policiamento mais efetivo. E quem melhor pra fazer essa ligação do que a Coronel Cláudia, que já esteve à frente da Polícia Militar e agora estará conosco junto à Prefeitura de Belo Horizonte. A gente tem falado bastante, o senhor também, candidato, sobre muito foco no centro da cidade, nos comércios e no temor que gira em torno desse setor economicamente falando. Mas eu queria desviar um pouquinho o foco pra tratarmos de uma outra população e de outras modalidades de crime que às vezes não estão exatamente no alcance da guarda municipal. Porque quem vai nas periferias, a reclamação é de outra natureza. Tem a ver com tráfico de drogas, tem a ver com a chegada de facções criminosas, como nós já registramos aqui nas reportagens de O Tempo, que estão vindo de outros estados, por exemplo. O senhor pretende utilizar a guarda municipal também nesse tipo de atividade pra colaborar com a Polícia Militar? Isso é um diálogo que vai ser único e exclusivamente com a Polícia Militar? Eu queria que o senhor falasse um pouco de proposta de segurança, mas não apenas pro centro, mas pra periferia onde há um perfil de crime diferente do que a gente tem no centro da cidade. Com certeza, Guilherme, essa questão que você pontua é muito importante, isso é uma construção que a gente vai fazer junto ao governo do estado. De fato, a gente vai ter o Romul, as rondas ostensivas municipais, que vai ser um grupamento operacional justamente para situações emergenciais e podem ser acionadas nesse tipo de situação. Mas uma das coisas também que a gente consegue organizar junto ao governo do estado é que um dos problemas que nós temos hoje na segurança pública é a falta de efetivo. Hoje a gente tem mais de 35% de déficit no efetivo da Polícia Militar, ou seja, temos menos policiais do que aquilo que seria necessário para fazer um policiamento satisfatório. Então, se a gente consegue empenhar a guarda, por exemplo, num patrulhamento do centro da cidade, dando uma tranquilidade no comércio, você desafoga os policiais militares que podem estar também combatendo o crime organizado em ações mais específicas. Então, tudo isso será construído, mas a gente quer fazer uma política de segurança pública conjunta, todos trabalhando no mesmo sentido contra a criminalidade. Se eu tenho uma avaliação positiva do atual secretário de segurança pública do governo, o exame secretário Rogério Greco, com a atuação que ele faz, ou seja, ele é um perfil que lhe agrada para uma eventual relação com a Prefeitura de Belo Horizonte se eleito for? Com certeza, gosto muito do Rogério Greco, considero um amigo, inclusive, um dos projetos que eu consegui transformar em lei lá na Assembleia é o projeto de retirada das tomadas e pontos de energia dos presídios de Minas Gerais. E eu conversei com o secretário Rogério, falei, secretário, isso para mim é um projeto importante porque aí o preso não vai poder carregar o celular, não vai poder ficar infernizando a vida do cidadão de bem aqui fora, ficar comandando o crime organizado de dentro do presídio e ele abraçou o projeto completamente, falou, Bruno, tem todo o meu apoio, tem o apoio do governo, vamos caminhar, vamos implementar. Se o governo fosse contra, eu teria mais dificuldade de aprovar isso na Assembleia, ele poderia dizer, olha, difícil implementação, vai me dar problema. Então, assim, um cara com quem eu tenho um relacionamento muito bom, gosto muito dele, eu admiro. Candidato, eu vou pedir para que o senhor coloque o ponto porque a gente vai chamar agora a participação da nossa editora de conteúdo, de política de O Tempo, Cíntia Castro. Oi, Cíntia, bom dia para você. Bom dia, Thalita, bom dia, Ibrahim, bom dia, candidato, muito obrigada pela presença do senhor mais uma vez aqui conosco hoje. Candidato, o adversário do senhor nesse segundo turno, ele tem focado muito na questão da falta de experiência, alegando que o senhor é um jovem político de 27 anos e não teria experiência no executivo. Uma vez o senhor sendo eleito, eu queria saber qual vai ter a sua prioridade número um é em relação à gestão do município, o que o senhor pretende fazer e em relação ao equilíbrio das contas públicas, qual que vai ser a sua primeira medida? Perfeitamente. Olha, primeiramente, agradecer a Cíntia pela pergunta e, opa, quase que eu derrubo meu microfone aqui. Agora se você quiser ficar sem ele, pode deixar o... Sem o ponto, né, o microfone. Gente, primeiramente, agradecer a Cíntia pela pergunta, pergunta importantíssima e deixar clara uma coisa. A experiência que o prefeito Foad tem, eu não quero. Experiência de ter feito parte de todos os grupos políticos mais podres de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil, eu não quero. Experiência de ter feito o contrato desastroso do ônibus metropolitano que foi replicado para fazer o contrato de ônibus de BH e que a gente sofre as consequências disso até hoje, eu não quero. Experiência de mentir para a população e dizer que tem tolerância zero com empresas de ônibus quando na verdade está sendo financiado pelos empresários do setor, eu não quero. Experiência de colocar cinco secretários de educação em dois anos, esse último que responde por improbidade administrativa com o IDEB despencando, eu não quero. O que eu tenho é ficha limpa, o que eu tenho é disposição para mudar a cara de Belo Horizonte. Me foi perguntado qual seria a minha primeira medida como prefeito. Assim que eu chegar na prefeitura, eu vou fazer o raio-x de todos os contratos da PBH. Vamos auditar esses contratos, vamos tirar todos os esqueletos do armário para entender aonde está indo o dinheiro do Belo Horizontino. Porque uma prefeitura com um orçamento de quase 20 bilhões de reais não pode prestar o serviço público de má qualidade que a gente vê hoje. Não pode virar para o pai e para a mãe de cerca de 1.600 crianças e dizer que não tem vaga na educação infantil. Não pode virar para o paciente que precisa de um atendimento especializado, de uma cirurgia letiva e dizer que o tempo de espera vai ser de meses e em muitos casos até de anos. Não pode dizer para o cidadão que segurança não é com ele, que não há nada que ele possa fazer. Então nós vamos estancar o ralo da corrupção para que sobre recurso porque realmente é necessário. Saúde, educação, segurança e transporte. E por fim, em relação à experiência, eu digo o seguinte, o prefeito ele não precisa saber tudo, ele precisa se cercar daqueles que saibam. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu tenho total autonomia para montar o secretariado mais técnico da história de Belo Horizonte. Todos aqueles que vão assumir as nossas secretarias, as nossas subsecretarias serão especialistas em cada área para que a gente possa prestar o serviço que você precisa e merece. E tem ao meu lado uma pessoa que é experiente e complementa e complementa muito a nossa chapa que é a Coronel Colge. Muito bem, Cíntia, muito obrigada, viu, pela participação. Daqui a pouquinho você volta para uma segunda pergunta. Candidato, vou aproveitar que o senhor citou a questão do transporte público e do financiamento que estaria sendo feito por empresários à campanha de Fouad Numan. Esse também é um ponto que o senhor toca ali na propaganda eleitoral. E em relação a isso, o contrato vai vencer, a gente já falou com o senhor aqui, tanto no debate quanto no primeiro momento de sabatina, lá no primeiro turno, o senhor disse que o contrato vai ser revisado e que pode ser cancelado. É uma medida que o senhor ainda mantém? Mantenho, 100%. Como eu falei, gente, nós vamos fazer o raio-x de todos os contratos, isso inclui a BH Trans. Eu vou fazer o que o Calil prometeu e não teve coragem, que é abrir essa caixa preta. Esse contrato foi feito na época do governo do PT, em 2008, no apagar das luzes da prefeitura do Fernando Pimentel. Tem diversos indícios de irregularidade e o prefeito nada fez, porque está no bolso das empresas de ônibus. Então, eu não tenho receio algum de suspender ou mesmo rescindir esse contrato. E o próximo contrato que nós vamos fazer para a BH, eu vou abrir um processo de concorrência ampla para que empresas de todo o país possam apresentar as suas propostas. E a gente vai buscar o preço mais justo com o melhor serviço prestado. Eu acho importante fazer esse alerta e de fato estou fazendo na campanha de rádio e televisão. Gente, o próximo prefeito vai definir o contrato de ônibus em Belo Horizonte. O FUAD é financiado pelos empresários de ônibus. Vocês acham que se ele for reeleito ele vai montar esse contrato de acordo com os seus interesses ou de acordo com os interesses de quem está bancando a campanha dele? Eu não estou no bolso de empresário de ônibus, eu não tenho rabo preso com ninguém e eu vou fazer o melhor contrato para você, cidadão. Falamos aqui na pergunta da Cíntia Castro sobre contas públicas, eu queria entrar um pouco mais nesse assunto e juntar com uma questão que o senhor mencionou pelo menos duas vezes e também na sua campanha eleitoral. Estancar o ralo da corrupção. De um orçamento de quase 20 bilhões de reais, quanto é que o senhor enxerga exatamente ou nos setores, inclusive eu gostaria que o senhor especificasse, onde é que isso acontece na Prefeitura de Belo Horizonte? Como é que isso se materializa, deputado? Eu já vi alguns exemplos que o senhor mencionou, inclusive em conversas aqui conosco nas sabatinas anteriormente, mas o que o senhor vê efetivamente que é um gasto ou que se transforma em corrupção e que pode ser transformado em outra coisa na Prefeitura de Belo Horizonte? Olha, o que acontece, Guilherme? A gente de fato precisa fazer auditoria desses contratos. Eu não consigo dizer quanto desses 20 bilhões nós estamos perdendo no ralo da corrupção, mas a gente vê os diversos indícios de irregularidade no contrato de ônibus que o prefeito finge que não chega até ele. A gente vê, por exemplo, a questão da Lagoa da Pampulha, sabe? Nos últimos 20 anos foram gastos mais de 1,4 bilhão para a limpeza da Lagoa. Só que o prefeito, o sistema político atual não tem interesse em solucionar o problema. Por quê? Porque a Lagoa se tornou uma fonte inesgotável de dinheiro público. Qual que é o último capítulo dessa história? O prefeito renovou o contrato de limpeza da Lagoa da Pampulha por 22 milhões de reais sem licitação, contrário ao parecer do Ministério Público. O Ministério Público se manifestou, orientou, prefeito, o senhor tem que abrir um processo de concorrência. ele ignorou, peitou o Ministério Público, foi lá e renovou sem a licitação. Qual a desculpa dele? Seria a única empresa no Brasil capaz de fazer a limpeza da Lagoa. Mentira! A Chart Industries, que está fazendo a limpeza do Rio Tietê lá em São Paulo, está dando resultado, veio aqui em BH duas vezes, não conseguiu falar com ninguém da prefeitura. Por quê? Porque a intenção era direcionar o contrato para uma empresa que certamente deve ter algum relacionamento com o prefeito. Então a gente precisa acabar com essa maneira de fazer política e de fato respeitar o dinheiro do contribuinte e fazer política de acordo com os interesses do cidadão. Vou me estender aqui na Lagoa da Pampulha, só para aproveitar a resposta do candidato. O que o senhor considera que é necessário fazer e que fará se eleito for candidato? É preciso suspender o contrato, fazer outra avaliação e outra busca, é manter o contrato e os pagamentos já previstos. O que fazer neste caso da Pampulha? Ô Guilherme, assim como o contrato de ônibus, vamos auditar esse contrato que eu entendo que ele já é viciado no seu início porque não cabe uma dispensa de licitação e se for possível sim, suspensão desse contrato e abrir um processo de ampla concorrência e não só o contrato de limpeza da Lagoa. Isso é uma construção que precisa ser feita junto ao governo de Minas e já conversei com o governador Romeu Zema sobre isso, a própria questão da Copasa para a gente fazer a ligação das casas no entorno da Lagoa, para a gente impedir o despejo de esgoto em Natura na Lagoa. Você precisa trabalhar por uma solução definitiva. Hoje a Prefeitura não faz nada, a Prefeitura paga a fatura da empresa que está ali enxugando gelo, recebendo o seu dinheiro, o dinheiro que é nosso, que nós estamos pagando através dos impostos e a Lagoa continua suja, cheirando mal, é assoreada e a gente perde o nosso principal cartão postal. Tomou frente da CPI da Lagoa da Pampulha o vereador do Partido Novo Braulio Lara, que aliás foi reeleito e que se empenhou durante alguns meses nesse trabalho. Se eleito for, o senhor pretende trabalhar em conjunto com o vereador, não só com ele, mas com aqueles que participaram dessa CPI? Com certeza, quero conversar com todo mundo que fez parte da CPI, inclusive, parabenizar aqui o trabalho do vereador Braulio Lara, uma pessoa por quem eu tenho muita consideração, inclusive está nos apoiando agora nesse segundo turno e é até importante deixar claro, Thalita, para a gente mostrar para o cidadão a canalice desse prefeito e da sua gestão. Foram precisas duas CPIs para tratar de Lagoa da Pampulha porque o Braulio fez o relatório da primeira CPI e a prefeitura entrou em campo com a máquina pesadamente para que esse relatório não fosse aprovado e aí foi necessário fazer uma segunda CPI agora com o relatório aprovado apontando todas as irregularidades da Lagoa da Pampulha. Eu até faço o convite porque a campanha eleitoral tem muita gente que não acredita nas coisas, tem muitas mentiras por parte do prefeito e tem gente que acha que eu estou mentindo também. Dá um Google, pesquisa sobre a CPI da Lagoa da Pampulha, pesquisa o relatório do vereador Braulio Lara, procura saber que o Ministério Público orientou o prefeito a não renovar o contrato sem licitação. Infelizmente, o que a gente está vendo ali é muita falcatrua. Tem total disponibilidade para construir essa solução junto ao Braulio Lara e todos aqueles que queiram a melhoria da nossa lagoa. Falamos um pouco sobre transporte, candidato, e focando muito nos ônibus de MOVE e de outros das concessões que são operadas em Belo Horizonte. Mas eu queria tratar de transporte suplementar porque uma das propostas que o senhor tem no seu plano de governo diz sobre melhorar a cobertura e frequência de linhas de ônibus com foco em áreas carentes. Em geral, o transporte suplementar é quem cumpre um pouco dessa função de acessar vilas, de acessar favelas, aglomerados e regiões que não têm uma circulação maciça de ônibus de grande porte. O senhor tem a intenção de aumentar o número de concessões e o número de permissões do transporte suplementar? Se sim, qual é o plano que o senhor tem para isso? Sim, a gente quer aumentar o número de concessões, o número de linhas e fazer uma construção junto ao pessoal do ônibus suplementar porque é uma demanda de quem vive nas periferias de Belo Horizonte. A gente sabe que por uma questão de infraestrutura, muitos desses acabam dependendo do suplementar, até porque o ônibus normal muitas vezes nem consegue entrar em muitas vilas e aglomerados não cabe fisicamente ali e o suplementar acaba suprindo essa demanda. Só que a gente vê muita reclamação também de demora, de ônibus muito lotado, de falhas no serviço como a gente vê em BH como um todo. Então é uma demanda que a gente quer atender sim, construir junto ao ônibus suplementar para dar mais dignidade a essas pessoas para que o ônibus passe no horário e não esteja tão cheio, elas consigam ter um transporte de maior qualidade. Então no próximo contrato que a gente vai desenhar, a gente vai aumentar essa oferta do suplementar porque a demanda é muito grande. Esse desenho é importantíssimo que eu quero lhe perguntar se no que pensa o senhor para esse novo contrato, se eleito for, a ideia é ter suplementar e os ônibus, vou chamá-los de convencionais, no mesmo pacote ou continuar com eles recebendo inclusive valores em separado porque se tratam de operações em separado. Olha, o modelo vai ser desenhado junto à equipe técnica, Guilherme. Então a melhor proposta para o Belo Horizontino é aquela que nós vamos acatar. Mas eu confesso a você que eu entendo que quanto mais a gente desmembrar, melhor, porque você descentraliza. E não é só a questão das linhas principais e das linhas suplementares, a própria questão das garagens, do combustível, tudo aquilo que a gente puder fazer de forma separada, eu acredito que a gente entrega um resultado mais eficiente. Nós começamos na época da chuva, ainda que atrasada, candidato, a chuva chegou no fim de semana e há a previsão de que ela vai permanecer para agora. E aí é nesse momento que a gente começa a perceber de fato mais ainda os problemas do trânsito de uma forma geral, da mobilidade, principalmente da capital mineira. Chove e para tudo. Tem solução? Tem solução. A gente precisa de investimento em infraestrutura. A gente precisa de investimento em infraestrutura de chuva e infraestrutura de trânsito. Porque o que acontece? A gente tem um problema de enchente. Enchente realmente é caótico, não só para o trânsito, para quem vive na região. Você gera um perigo às pessoas que estão ali circulando. Então a gente precisa de fato completar as bacias de contenção para aumentar a sua capacidade de armazenamento. A gente precisa investir em novas soluções de infraestrutura de chuva. Eu tenho conversado com especialistas, ferramentas que venham a aumentar a infiltração do solo nas áreas mais altas. Porque qual que é um dos grandes problemas dos fatores geradores de enchente? BH é uma cidade repleta de rios e a gente cobriu a maioria deles com as nossas ruas e avenidas. E esses rios são bacias hidrográficas. antigamente a gente tinha muita terra então chovia nas partes mais altas de Belo Horizonte essa água infiltrava e corria em menor quantidade e menor velocidade para esses rios que são bacias hidrográficas. Hoje com desenvolvimento urbano naturalmente a gente asfaltou, cimentou. Então o que acontece? Essa água ela corre de maneira muito rápida e numa quantidade muito grande para a bacia hidrográfica. Quando a bacia recebe uma quantidade de água maior do que a sua capacidade de vazão é quando a gente tem um problema de enchente. então a gente está estudando maneiras de aumentar a infiltração nas partes mais altas de Belo Horizonte a gente está estudando também soluções que deram certo em outros países no mundo como a questão dos tubulões inteligentes que é usado na Flórida é usado no Japão a Flórida é uma região pantanosa teoricamente era para estar lagando sempre mas eles tem um sistema de tubulação inteligente que capta essa água da chuva, filtra e joga ela abaixo da bacia hidrográfica para você evitar problema de enchente. Então assim não sou especialista na área mas tenho conversado com especialistas com engenheiros para que a gente tenha soluções inovadoras para evitar enchentes em BH mas vamos falar antes mesmo da enchente acontecer gente vocês estão vendo a chuva aí é chover meia horinha o sinal já começa a piscar amarelo a gente já começa a ter problema a gente vai mudar completamente o sistema de gestão de trânsito em Belo Horizonte porque o nosso sistema hoje ele é completamente antigo ultrapassado é arcaico é aquela coisa de 40 segundos abre 40 segundos fecha não tem sincronia alguma a gente vai trazer a inteligência artificial para a gestão do trânsito vai ter a gestão inteligente dos sinais de BH e esse sistema inclusive reduz os acionamentos de sinais que não funcionam na cidade porque você consegue atender de maneira muito mais rápida e evitar esses problemas que a gente vê que realmente é só o céu ficar um pouquinho mais cinza que o trânsito de Belo Horizonte para de andar quero lhe perguntar novamente candidato agora sobre uma questão política numa declaração que você deu em entrevista a outros veículos e ao tempo no dia 6 de setembro deste ano você fez uma crítica especificamente ao deputado Mauro Tramonte e ao senador Carlos Viana dizendo que nenhum nenhum deles era exatamente um candidato que representava a direita mas especificamente a Mauro Tramonte dizendo nunca combateu exatamente a esquerda você espera que ele vá combater a esquerda agora neste segundo turno ele estará na sua campanha? olha eu tenho conversado com o Mauro e o que eu falei no primeiro turno não é um ataque o Mauro aqui no tempo falou que é um cara de centro ele não se declara como alguém de direita mas como eu sempre disse a gente quer compor com todos aqueles que queiram construir uma Belo Horizonte melhor uma Belo Horizonte mais eficiente e eu quero apoio do Mauro pelo seguinte ele foi muito incisivo no primeiro turno de dizer que hoje Belo Horizonte não tem um prefeito de verdade a campanha do Mauro assim como a campanha do Gabriel são campanhas de indignação com a atual gestão que é desastrosa e é esse sentimento que eu compartilho com o Mauro de que BH precisa de mudança precisa de uma gestão mais firme de uma gestão mais eficiente e é por isso que a gente quer ele caminhando conosco então o Mauro sempre se declarou um cara de centro eu enxergo como um cara de centro mas quero ele conosco nessa caminhada por uma BH melhor senhor no primeiro turno quando a gente falava sobre pesquisa especificamente a pesquisa data tempo o senhor foi aparecer como um candidato que iria competir para o segundo turno já na última semana das nossas pesquisas aqui na semana mesmo do pleito do primeiro turno a gente ainda não teve pesquisa data tempo divulgada mas eu te pergunto em relação ao sentimento teve uma torceata no sábado o senhor tem sentido que mudou alguma coisa do Belo Horizonte do primeiro turno pra cá olha Thalita eu tenho visto o pessoal cada vez mais animado com o nosso projeto de mudança pra BH a gente vê diversas pesquisas aí o prefeito põe propaganda na televisão que ele já ganhou que tá resolvido só que vamos lembrar o que aconteceu no primeiro turno né gente no sábado o Data Folha falou que eu tava com 26 deu empate técnico entre eu, Fuad e Mauro no domingo eu tive 34.4 eu passei muito além da margem de erro aí agora o Data Folha disse que ah o prefeito está muito na frente então assim como é que eu vou levar a sério como é que eu vou acreditar eu tenho rodado o Belo Horizonte tenho recebido o carinho dos belo-horizontinos muita gente esperançosa com a mudança que a gente pode fazer pela nossa cidade então assim tô muito tranquilo muito confiante eu tenho certeza absoluta que o meu projeto o da Coronel Cláudio é o melhor pra nossa cidade e que o cidadão vai reconhecer isso no domingo algumas das propostas que o senhor tem apresentado elas tem muita ressonância com o que foi dito por candidatos no primeiro turno algumas que o senhor relacionou por exemplo a corrupção e outras tem a ver com o que Gabriel Azevedo já mencionou anteriormente quero lhe perguntar sobre a participação dele na conversa que o senhor teve recentemente com ele e ele mesmo apresentou nas redes sociais quais são as bases Gabriel Azevedo estará não estará o senhor quer que ele esteja na campanha e o senhor está pretendendo dialogar com o eleitor dele de que maneira olha conversei com o Gabriel foi uma conversa muito bacana muito produtiva ele gentilmente nos recebeu na sua casa a gente falou um pouquinho do primeiro turno falou um pouquinho do futuro de Belo Horizonte e de fato gente o Gabriel foi uma pessoa que foi muito incisiva ao denunciar o relacionamento do prefeito Fuad com a máfia dos ônibus ele é um cara que apontou a corrupção dessa gestão a corrupção da prefeitura então assim o que eu quero dialogar com o eleitor do Gabriel é que a gente não é obrigado a se contentar com isso a gente não é obrigado a se contentar com o prefeito que está no bolso das empresas de ônibus a gente não é obrigado a se contentar com o prefeito que renova o contrato de limpeza da Lagoa da Pampulha por 22 milhões de reais sem licitação a gente não é obrigado a se contentar com 5 secretários de educação em 2 anos esse agora que responde por improbidade administrativa lá no estado dele então esse é o recado que a gente quer passar para o eleitor do Gabriel para o eleitor do Mauro e para aquele que anulou o seu voto dizer gente podemos sim ter uma Belo Horizonte melhor podemos ter uma gestão mais eficiente sem politicagem sem corrupção que entrega o serviço que você precisa e merece essa mensagem que a gente quer passar não batemos o martelo ainda de um apoio do Gabriel se ele quiser vir é muito bem vindo falei inclusive que ele teve boas ideias boas propostas no primeiro turno que a gente pode estar abraçando uma das coisas que ele pontuou para o novo plano diretor é você permitir por exemplo que um prédio tenha atividade comercial e residência qual que é a dificuldade disso por que não permitir isso no nosso planejamento urbano dentre outras coisas que tinham ali na plataforma dele que nós estamos mais do que dispostos a implementar quando chegarmos na prefeitura vou estender essa pergunta de Gabriel Azevedo considerando que ele não terá um mandato a partir do final de 2025 porque se encerra o seu mandato de vereador e não ocupou ainda nenhum outro cargo de indicação que possa vir o senhor gostaria de tê-lo na prefeitura de Belo Horizonte? isso é algo Guilherme que pode vir a ser construído mas eu quero deixar uma coisa aqui bem claro para o eleitor eu tive uma conversa muito franca com o Gabriel e hora nenhuma eu ofereci cargo para ele e hora nenhuma ele me pediu falamos apenas do futuro de Belo Horizonte porque eu estou interessado no melhor para a nossa cidade se isso ocorrer ocorrerá de maneira natural é uma pessoa com quem eu não tenho dificuldade Belo Horizonte pode ter a partir de 2025 o candidato o prefeito mais novo da sua história ou o prefeito mais velho da sua história e aí eu volto na questão daquilo que o Guilherme te perguntou sobre o FUAD dizer que o senhor que a Cíntia na verdade disse que o senhor não tem experiência e o senhor responde que não quero ter a experiência do FUAD o que o prefeito mais jovem da história quer fazer e poderá fazer a partir de 2025 se eleito for olha Thalita primeiro eu quero aqui fazer uma pontuação tem muita gente mentindo ao meu respeito dizendo que eu ataco a idade do prefeito eu não ataco o prefeito tem muitos defeitos o prefeito tem defeitos de ter relacionamentos inescrupulosos de ter um grupo político tão vergonhoso que ele mesmo esconde a idade não é um defeito do prefeito não é essa a nossa plataforma e dizer que o prefeito mais jovem da história de Belo Horizonte quer mudar a cara da nossa gestão quer entregar um serviço público muito melhor pra você o prefeito mais jovem da história de Belo Horizonte quer zerar a fila da educação infantil quer aumentar as vagas em tempo integral quer ampliar o efetivo da nossa guarda municipal quer trazer soluções de tecnologia e inovação pro trânsito pra que o trânsito funcione quer fazer o contraturno da saúde atendimentos na rede privada em horários alternativos pra diminuir o tempo de espera pra uma cirurgia letiva pra um atendimento especializado quer fazer uma gestão eficiente eu não vou falar aqui de idade não eu vou falar aqui de velha política da corrupção do conchavo da politicagem ou uma política nova que tem em mente o interesse do cidadão é isso que eu tô aqui pra oferecer no campo da saúde o senhor tem falado bastante sobre a necessidade de aprimorar e até a utilização de um aplicativo especificamente pra que o cidadão de Belo Horizonte tenha acesso seja a busca por remédios seja na possibilidade de um agendamento de consultas e outras operações que ele precisa fazer atualmente a prefeitura de Belo Horizonte está fazendo um modelo de implantação do chamado SIGRA BH pra que ele seja um prontuário eletrônico que funcione pra toda a rede de maneira compartilhada mas ele tem sido bastante criticado tanto por entidades sindicais de médicos de enfermeiros de quem tem atuado com o sistema o prefeito de Belo Horizonte justificou aqui que olha vai demandar tempo as coisas precisam mudar o senhor pretende manter esse contrato o senhor acha que é um tipo de sistema que é preciso continuar ou que tem uma necessidade de haver outras propostas como o senhor tem falado tem de Santa Catarina tem de outras localidades olha Guilherme o SIGRA não funciona e a gente não tem compromisso com o que é ruim a gente quer um outro sistema pra Belo Horizonte o sistema de gestão de saúde de BH precisa ser construído junto aos trabalhadores da saúde tem que ser um sistema de fácil acesso e implementação até porque não adianta você pegar um sistema ali que funciona muito legal no gabinete do prefeito com ar condicionado ambiente controlado tudo bonitinho porque na hora que o trabalhador da saúde for operar esse sistema ele vai estar sob pressão ele vai estar cansado ele vai estar na madrugada ele vai estar lidando com o pai, com a mãe que está desesperado porque seu filho está doente com alguém que está com dor então tem que ser uma coisa fácil, simples e hoje os trabalhadores da saúde reclamam e reclamam com razão de um sistema que não funciona a gente precisa de um sistema de operação da saúde em Belo Horizonte que seja simples e eficiente um log onde você consiga facilmente colocar as informações da hora que o paciente chegou o estado que ele chegou que tenha uma interligação com todas as unidades de saúde de BH até pra você fazer a gestão desse paciente ver onde tem vaga pra onde ele pode ser mandado gerir com mais eficiência o sistema de saúde então não basta dizer assim olha, estou fazendo um sistema integrado o CIGRA não funciona a gente precisa de políticas eficientes tem cidades do Brasil que tem sistemas que já foram implementados e que dão certo a gente pode fazer uso desses exemplos pra trazer o que é de bom pra BH poderia se estender pra região metropolitana também a gente tem candidato por exemplo quando a gente recebe aqui vereadores prefeitos de outras cidades como Contagem Nova Lima tem uma Betim que falam isso a cidade precisa muitas vezes e depende muitas vezes de transferir um paciente pra Belo Horizonte porque a cidade em si não tem como acolher aquele paciente então um sistema integrado um sistema inteligente um sistema tecnológico poderia ajudar inclusive nessa integração da região metropolitana olha Thalita poderia sim e isso inclusive é algo que precisa ser discutido com os outros prefeitos e com o governo do estado mas eu acho que assim antes da gente correr a gente precisa andar então a primeira coisa que a prefeitura precisa fazer é um sistema integrado que funcione que abarque toda a rede municipal e aí você constrói esse sistema junto aos trabalhadores da saúde a partir do momento que ele estiver funcionando porque não pode ser igual o CIGRA que é um caos a partir do momento que ele estiver funcionando que ele estiver dando resultado aí é a hora de você sentar com o governador de Minas com os prefeitos da região metropolitana pra você expandir isso pra RMBH então assim com muita responsabilidade tranquilidade um passo de cada vez a gente vai começar com um sistema eficiente na rede municipal de Belo Horizonte e assim que der certo a gente pode expandir esse diálogo junto à região metropolitana nós já vamos passar pra uma pergunta já já da nossa editora de conteúdo Cintia Casco mas eu não queria perder este fio da meada por gentileza candidato estamos falando do CIGRA o senhor está propondo um aplicativo novo eu queria saber o papel da Prodabel a empresa que gere a atuação de tecnologia da informação da prefeitura de Belo Horizonte o senhor considera que ela é bem utilizada que ela é subutilizada que essas funções e essas obrigações deveriam ser delas e dela especificamente e o serão na sua gestão olha Guilherme eu acho que a Prodabel hoje é muito subutilizada é até simbólico que a Prodabel fica ali em frente ao cemitério da Pás que é mais ou menos a mesma vibe ali não está funcionando hoje a Prodabel e o que acontece a gente precisa mudar a cara dessa empresa a gente precisa construir soluções que sejam viáveis e se a Prodabel conseguir desenvolver esses temas nesse sentido ótimo agora se não a gente faz estação e constrói junto ao setor privado porque o que de fato a gente precisa é de serviço de qualidade para o cidadão então eu não tenho essa vaidade de dizer olha isso aqui foi feito dentro de casa foi a Prodabel que resolveu vamos conversar com os técnicos da Prodabel tem muita gente séria tem muita gente que quer desenvolver um bom trabalho para o Belo Horizonte e se conseguirem apresentar um sistema que funcione ótimo agora se a gente não conseguir resolver dentro da própria Prodabel vamos abrir licitação vamos construir junto a iniciativa privada porque o importante é a qualidade na ponta da linha para o cidadão agora sim mais uma participação da Cíntia Castro editora de conteúdo de política de O Tempo de volta com você Cíntia ah candidato candidato existe um público que sempre tem muita preocupação em relação a eleição tanto para cargo do executivo contra o legislativo de políticos que se definem como políticos de direita que é a população trans e aí eu pergunto caso o senhor seja eleito prefeito de Belo Horizonte existe alguma proposta ou algum programa já pensado para atender essa população trans em vulnerabilidade e até em relação a essa população que às vezes está dentro das escolas está dentro de outros ambientes e que precisa de uma atenção ali para ser menos vítima de preconceito eu queria saber se isso está no escopo do senhor nesse momento da campanha olha o que eu posso prometer para a população trans para a população LGBT para quem quer que seja é uma cidade melhor eu não faço essa política do nós contra eles gay contra hétero homem contra mulher negro contra branco eu dou um exemplo todo mundo dizia que o presidente Jair Bolsonaro era preconceituoso homofóbico isso aquilo mas a morte da população LGBT caiu no governo dele e agora no governo Lula que se diz um governo pró LGBT está subindo os dados de 2023 são muito piores que os de 2024 em relação a morte da população LGBT então quando a gente fizer uma cidade mais segura vai ser mais segura para todo mundo para quem é hétero para quem não é quando a gente fizer um trânsito mais eficiente vai todo mundo chegar mais rápido em casa independente de orientação sexual cor da pele credo ou sexo a gente vai fazer uma cidade melhor para todos nós já falamos de saúde falamos de transporte falamos de Lagoa da Pampulha vamos falar um pouquinho sobre educação o senhor mesmo já citou cerca de 1.600 famílias deixa eu só aproveitar para despedir aqui antes da Cíntia Castro obrigado Cíntia por mais uma participação aqui conosco desculpa Cíntia vamos falar sobre o que eu estou falando aqui sobre a educação o senhor já citou cerca de 1.600 famílias esperando aí 1.600 vagas na educação infantil e o que a gente fala muito hoje não só em Belo Horizonte candidato mas em grande parte do Brasil é que a educação não funciona para a família comum ou a criança está num horário ou está no outro na escola enquanto os pais precisam trabalhar o dia inteiro para garantir o sustento é uma prioridade de Bruno Engler mudar isso já nos primeiros meses de 2025 para que de fato o emprego a renda a economia e a educação caminhem lá da lado com certeza Talita inclusive isso é uma prioridade absoluta para nós eu sempre falo que na educação infantil temos duas prioridades absolutas que é zerar a fila hoje são cerca de 1.600 crianças na fila e ampliar as vagas do ensino integral você colocou aí a questão dos primeiros meses a gente quer inclusive ampliar as vagas do ensino integral em EMEI e EMF só que isso demora mais porque demanda a construção de novas unidades só que por exemplo a rede parceira quando a gente fala das creches você tem muito atendimento em tempo integral e hoje a gente vê uma má vontade por parte da prefeitura para vocês terem ideia tem creche que está há mais de dois anos pronta para operar falta uma assinatura do prefeito isso é absolutamente inaceitável então a gente vai zerar a fila de educação infantil com ampliação da rede parceira vamos ampliar as vagas do ensino integral tanto na rede parceira como na rede própria só que na rede parceira a gente consegue de maneira mais rápida porque como você bem pontuou Talita tem muito pai muita mãe que precisa trabalhar o dia inteiro e precisa saber que seu filho está bem cuidado está seguro está bem educado que ele vai poder deixar o filho no início do dia e buscá-lo ao final desse mesmo dia vou tratar de uma questão relacionada à educação são vencimentos estou olhando aqui pela tabela de vencimentos dos cargos efetivos que vai até a partir de 1º de dezembro de 2024 o professor municipal entra aqui numa carreira num chamado nível 8 de R$ 2.869,84 o mesmo para o professor de educação infantil ao final de 4 anos o prefeito eleito Bruno Engler se compromete se compromete a dar aumentos sucessivos é análise ano a ano qual é o patamar que o senhor quer chegar quer colocar a remuneração como prioridade o que o senhor pretende fazer olha Guilherme a gente quer ter um amplo diálogo com a categoria da educação e fazer uma análise ano a ano eu acho até importante a sua pergunta para a gente desmentir algumas fake news como o pessoal tem muito medo que a gente chegue na prefeitura e moralize a gestão municipal aí eles começam com as mentiras que a gente seria contra o professor contra isso contra aquilo para você ter uma ideia da covardia que eles fazem Guilherme eu te dou um exemplo eu reclamei com o prefeito em um dos debates que ele foi que dificilmente ele vai a debate mas no primeiro turno bateu o desespero ali no final ele começou a ir eu reclamei com ele da falta de monitores especializados nas nossas escolas para tratar crianças atípicas crianças com transtorno do espectro autista sabe qual foi a fake news que eles inventaram depois que eu ia tirar o psicólogo e o assistente social da escola como se uma coisa fosse contra a outra como se a gente não pudesse ter que é o que vamos ter o psicólogo o assistente social e o monitor especializado para atender essas crianças então a gente vai sim valorizar a categoria dos professores dialogar negociar ano a ano para que a gente possa ter uma remuneração mais justa até porque a gente sabe que um profissional bem remunerado ele trabalha mais motivado e consegue dar um resultado melhor para a população tem uma questão que está apresentada hoje inclusive no seu horário eleitoral de rádio e de televisão que é sobre salas sensoriais e alunos atípicos especificamente os autistas e o senhor está me propondo criação de salas sensoriais contratação de pessoas e de pessoal especificamente para atuar nisso tem alguma estimativa de custos o senhor tem ideia de que modelo de sala sensorial estamos falando porque me parece algo distante para pais que não são daqueles atípicos para entender um pouco qual é a ideia que Bruno Inger está colocando o que prevê-se por exemplo numa sala sensorial e qual é a perspectiva de tê-la em todas as unidades se é isso que o senhor pensa na campanha olha a gente pensa em todas as unidades que atendam alunos com tê-la se eventualmente tivermos alunos com tê-la em todas as unidades todas essas unidades terão sala sensorial o que que acontece eu tive a oportunidade de conhecer lá em Balneário Camboriú a casa do autista eles fizeram um espaço maravilhoso com o ambiente sensorial com jardins com salas onde você consegue estar ensinando trabalhando o desenvolvimento dessas crianças e todo aquele equipamento toda a casa do autista foi com 8 milhões de reais foi o orçamento que me passava mas a questão da sala sensorial é uma sala apenas da escola onde você consegue ter um ambiente de iluminação controlada de barulho controlado que você consegue ter estímulos pra essas crianças porque é muito importante pro momento de crise Guilherme o que que acontece a criança atípica a criança com tê-la muitas vezes por um motivo ou por outro tem um gatilho que ela fica nervosa ela começa a ter uma crise que ela não pode continuar no ambiente ali de sala de aula sabe qual que é a solução que existe hoje na rede municipal liga pra mãe olha seu filho tá aqui tá tendo uma crise e a mãe tem que parar o que ela estiver fazendo se estiver no trabalho onde estiver ir lá acudir a sua criança a gente precisa ter um monitor especializado e o monitor especializado ele pode ser solucionado de duas maneiras você pode tanto quando você abre a concorrência pra essa vaga exigir que seja alguém especializado como você pode também qualificar as pessoas que se apresentarem pra essas vagas porque o problema hoje Guilherme não é falta de boa vontade os monitores são pessoas que tem boa vontade para com os alunos mas não tem o conhecimento não tem o conhecimento técnico pra lidar com uma crise pra lidar com essas crianças e é isso que a gente precisa sanar e a questão da sala sensorial é uma coisa irrisória dentro do orçamento da prefeitura porque você vai pegar uma sala da escola municipal e você vai ter esse ambiente pra que se o aluno tiver uma crise ele possa ser levado ali ele possa ser acalmado recuperar ali a sua tranquilidade e voltar pro ambiente da sala de aula ao invés de você simplesmente ligar pra mãe e falar ó mãe seu filho tá aqui tendo uma situação complicada você tem que vir buscá-lo por falar em qualificação é uma necessidade de qualificar os jovens né os adolescentes e os jovens hoje não só na capital mas já que a gente tá falando da capital há um projeto também específico pra isso candidato? sim, perfeitamente a gente quer dentro das nossas escolas isso no ensino fundamental trazer cada vez mais ferramentas de tecnologia quando você olha por exemplo o sistema S escola do SESI o que tem ali de tecnologia realidade virtual aumentada é algo muito importante e a gente vai criar também a ENTEC a escola municipal de tecnologia o que que é isso? a gente vai ter uma escola onde você tenha cursos de desenvolvimento de software você tem ali uma coisa voltada pra tecnologia pros games pra robótica pra preparar os meninos pra um mercado de trabalho que tá só crescendo que é esse mercado tecnológico e é uma coisa que o jovem naturalmente tem interesse então a gente vai criar essa unidade da ENTEC com esses cursos profissionalizantes voltado pra área da tecnologia da inovação pra que esses jovens possam chegar mais preparados pro mercado de trabalho vamos dar agora a nossa conversa pra falar sobre estrutura física da cidade já há algum tempo desde o início da campanha tem falado sobre a crítica a respeito da maneira como está hoje o código de posturas o código de obras aquilo que rege a operação urbana da cidade de uma maneira geral em especial o ponto do chamado coeficiente 1 pra todo município coeficiente de construção que faz com que o empresário tenha que passando esse coeficiente comprar uma chamada outorga onerosa dado esse tempo de campanha e o tempo pra se especializar nesta situação o senhor chegou a desenhar melhor essa proposta o senhor considera que tem que ser colocada em áreas diferentes o que vale pro Santa Efigênia o que vai valer pra região do Buritis o que vai valer pra capitão Eduardo tem de ser diferente o senhor pretende fazer alguma modificação olha Guilherme o que acontece nós vamos rever completamente o plano diretor como você bem pontuou antigamente a gente tinha um planejamento que era dividido a gente tinha um direito de construir que variava de 1.2 até 2.7 veio o Calil juntamente com a Maria Caldas e reduziu esse direito de construir de 1 pra 1 pra cidade inteira só pra explicar pra quem tá nos ouvindo então quem tem um terreno seja uma construtora seja um cidadão você só pode construir em área a dimensão do terreno a partir daí você tem que pagar pra prefeitura comprar outorga onerosa e isso afastou completamente o setor da construção civil de Belo Horizonte foram pra outras cidades pra região metropolitana isso não é achismo não eu tive a oportunidade quando eu tive no Instituto Mineiro de Engenheiros Civis de conversar com o cidadão que me falou olha eu sou do ramo da construção eu tinha uma empresa que operava em Belo Horizonte eu gerava 400 empregos assim que teve a mudança do plano diretor eu fui pra Nova Lima que me recebeu de braços abertos então isso é uma realidade que a gente tem enxergado na nossa cidade a gente precisa trazer esse setor de volta isso vai ser construído junto aos técnicos de planejamento urbano com diálogo com o pessoal do CREA do IMEC com o pessoal do Sinduscom pra gente construir esse novo coeficiente de construção o meu compromisso é que seja no mínimo igual ao que era antes dessa revisão mas a nossa intenção é até ampliar o direito de construir pra gente ter novas oportunidades de moradia até porque isso é importante pra arrecadação do município dois dos nossos três impostos são umbilicalmente ligados à construção civil que é o IPTU e o ITBI cada novo imóvel vai estar pagando IPTU todo ano cada vez que esse imóvel for vendido a gente recebe um ITBI é um setor que gera emprego direto e indireto gera renda gera oportunidade e gera opção de moradia é lei da oferta e da demanda hoje está muito caro morar em Belo Horizonte o imóvel custa caro o aluguel está caro por quê? cada vez menos imóvel sendo construído a demanda se mantém oferta diminuindo então o preço sobe a gente precisa de mais oferta de imóvel pra aluguel ficar mais acessível pras pessoas conseguirem comprar ali os seus apartamentos as suas casas então a gente vai rever sim o plano diretor junto à Câmara dos Vereadores o aeroporto Carlos Pratos foi desativado há algum tempo depois de alguns assistentes que aconteceram lá no aeroporto e aí a prefeitura o prefeito faz no mão prometeu construir ali algumas moradias populares o senhor concorda? não concordo primeiro porque não cabe é uma região que já é amplamente adensada que o trânsito já é um trânsito complicado próximo ali ao anel rodoviário e eu quero aqui apontar a desonestidade do prefeito com essa promessa brincando com o sentimento de quem precisa de moradia popular porque o terreno do aeroporto quando ele foi doado ele foi doado com finalidade que é a atividade aeroportuária se você bater o martelo e definir que vai ter qualquer outra coisa ali você pode vir a ter um embrólio judicial a família que doou o terreno pode estar acionando a justiça querendo esse terreno de volta não estou dizendo aqui que é garantido que vão ganhar que a gente vai perder o terreno que eu estou dizendo que não há segurança jurídica para você prometer mas aí chega no período da eleição o prefeito brinca com o sentimento de quem precisa de moradia eu vou até aproveitar pegar esse gancho e tentar na questão da moradia popular nós vamos fazer duas coisas que são importantíssimas primeiro a gente vai fazer regularização fundiária da título de terra para as pessoas que isso dá dignidade da autonomia a pessoa consegue ter uma segurança maior do seu imóvel pode até inclusive vender esse imóvel se for do seu interesse não fica mais na informalidade isso é algo que precisa avançar e avançar muito no nosso município e para além já que a gente estava falando de plano diretor Guilherme para além da ampliação do direito de construir no geral nós vamos criar um coeficiente de construção social uma categoria especial como a gente tem por exemplo para hotéis para hospitais você tem um direito maior de construir a gente vai ter um direito muito maior de construir se for empreendimento de moradia popular dessa maneira fica mais barato para as construtoras fazerem empreendimentos do Minha Casa Minha Vida e esses empreendimentos vão surgir de maneira natural em terrenos onde as construtoras já os tenham então num bairro vai ter um prédio de moradia popular em outro vai ter outro a gente não vai reinventar a roda criar um bairro do zero a gente vai junto ao mercado ao setor da construção fazer com que surjam novos concursos e mais pessoas possam ter acesso a casa própria o senhor tem falado bastante foi um tema da sua campanha de como na sua avaliação a prefeitura de Belo Horizonte é burocrática burocracia na avaliação de Bruno Engel é necessariamente ou mudá-la ou melhorar esse cenário é necessariamente diminuir secretarias diminuir o tamanho da prefeitura olha Guilherme eu acho que passa pelas duas coisas você precisa sim diminuir o tamanho da máquina pública isso é uma bandeira minha mas tem vezes que até com mais funcionários você reduz a burocracia porque as vezes você precisa de funcionários para dar uma licença dar um alvará então se você reduzir esse número de funcionários a licença alvará vai demorar mais então as vezes você precisa empenhar mais pessoas nessa função não é uma coisa simples olha vamos reduzir o tamanho do estado facilitou a vida do empreendedor o que a gente precisa é de mais eficiência é mais agilidade na liberação de licença é mais agilidade na liberação de alvará é permitir que as pessoas possam estar fazendo seus eventos realizando ali as suas operações comerciais quando a gente conversa com o setor de eventos Guilherme é assustador tem gente que recebe alvará de funcionamento no dia do evento já divulgou já vendeu ingresso já fez toda a operação e no dia do evento ele não sabe ainda se vai poder operar você precisa ter um prazo rígido para dar uma resposta não estou dizendo que tem que dizer sim sempre não mas dê uma resposta para o empreendedor que sim ou que não você precisa de políticas públicas que sejam eficientes eu dou um exemplo quando a gente vai ter grandes eventos ali no Expo Minas você precisa que a prefeitura dê todo o amparo de segurança de gestão do trânsito para que esses eventos funcionem recentemente a gente perdeu um evento do setor de agência de viagens que Belo Horizonte queria aqui receber o setor no caso mas a prefeitura criou diversos empecilhos e aí Brasília recebeu de braços abertos criou toda a facilidade e aí ganhou milhares de pessoas frequentando os hotéis os bares os restaurantes quatro dias lá em Brasília e Belo Horizonte perde com isso eu ouvi recentemente de uma criadora de Mangalaga Machador que já estão querendo tirar a nossa exposição nacional daqui em julho por causa de problemas que tem em Belo Horizonte de logística de burocracia isso é inaceitável a gente imagina Belo Horizonte perder a exposição nacional do cavalo Mangalaga Machador então a gente precisa ter essa eficiência quero sim reduzir a máquina pública mas com responsabilidade o mais importante é que a prefeitura funcione candidato à prefeitura de Belo Horizonte Bruno Engler do PL foi o nosso sabatinado hoje aqui na FM O Tempo a gente agradece candidato mais uma vez pela participação aqui no nosso café política especial na Sabatina na FM O Tempo no Jornal O Tempo em todas as nossas plataformas ô Thalita eu que agradeço a você agradeço ao Guilherme agradeço o tempo pela oportunidade por ter mantido essa agenda de maneira firme e corajosa e quero me despedir aqui do cidadão dizendo o seguinte gente a campanha do prefeito está contando diversas mentiras ao meu respeito para deixar você com medo para você ter que se contentar com essa gestão horrível ah vou aqui na segurança está ruim mas eu conheço você não é obrigado de se contentar com isso você merece uma gestão muito melhor sem politicagem sem corrupção e que entregue serviço público de qualidade a ferramenta para derrotar esse sistema político podre está nas suas mãos é apertar 22 e confirma no domingo candidato Bruno Engler mais uma vez muitíssimo obrigado obrigado a você que esteve conosco neste Café com Política barra Sabatina especial aqui nesta última semana abrindo a reta final de disputa à Prefeitura de Belo Horizonte em 2024 2024